Pô, já vou né, ele jogou oitinho Jogou a minha linha agora aí, isso aí Joga a minha linha qualquer Joga a minha linha qualquer Liga, 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 liga Que linha Que gasta Cholinho, vai apanhar feio Cholinho, tem um lanço aqui Cholinho, você não pode Pode dar mole não, ela fez nada Ela fez nada Oi Oi Oliveira Oliveira Você ligou pra mim? Não liguei não Ah, tudo bem, não tem problema não Você tá onde? Tá na praça? Estou chegando aqui na praça Ah, bem, tá bom Aí, vai jogar Lá amanhã tem torneio Lá amanhã tem torneio Tá ok Lá no parque Tchau 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 E o vídeo vai virar o jogo, estou sentindo isso. Vindo virar o jogo? Vindo virar o jogo? Se você quer dama, eu também quero. Não é dama que joga? Não é dama que joga e a gente voa para lá. Vem daqui e pega ela. Deixa eu ser esperto. É um asno! Todo mundo vai escapatou. Não, mas eu tenho uma dama nas pedras. O jogo não é assim não. Eu fiz duas dama agora. Se eu sabia, agora vou matar. Que bagunça é doida aí. Que bagunça é doida aí. Que bagunça é doida aí. É. A dama de lado não vai mexer. Mexer e morrer. Ele viu. Qualquer lança aí era. Era fartal. Fartal. Qual é essa pedra dele? Ele não foi matada. Ele é doida. Olha a hora, deixa eu te matar. Soltar o leão de dama. Não tem coisa de venda não. Aí, beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. E a... A... Não tem jeito não. Não tem jeito não. Tem jeito não, carinho. Não tem jeito não. Tá vendo assim. Que isso, gente? Não tem jeito não, hein. Não tem jeito não, mas... Fica tentando, carinho. Tem jeito de jogar. Não tem jeito de jogar. Não tem jeito de jogar. É porque você não tem jeito de jogar. Muito preocupado, não. Eu vou ser um cara muito preocupado mesmo. Ele falou, não, deixa eu falar. Deixa a coisa. Não é? Tudo bonitinho, tudo bonitinho, nada de errado. E aí, se eu descesse, se eu descesse, captura ela. Ué? Já deu! Já deu. Eu vim para marcar a peça. Já deu. Três da um! Três da um para quem? Não sei. É isso aí.